O tênis que o André queria custa 349 reais. Com a habilidade e o poder de convencimento da tia, vai levar um de 100. Não adianta fazer o gosto se no bolso não cabe, né? E nessa época é muita gente que você tem que agradar. Então tem que agradar todo mundo de acordo com o seu orçamento. Foi um bom presente? Foi um ótimo presente. Não tá valendo? Tá valendo. A Moab diz que dar um presente caro não é prova de amor. O valor não deve ser o mais importante. Eu vou muito pela praticidade, né? É importante, ainda mais alguém que você conhece, geralmente do seu meio, você vai, olha se ela tá precisando de alguma coisa, se ela gosta daquilo, dentro dos padrões que você pode gastar. É, mas nem todo mundo pensa assim. Dois em cada dez brasileiros admitem que vão gastar mais do que podem. Inclusive, no Natal do ano passado, 23% dos consumidores ficaram com o nome sujo depois dessa época do ano. Vamos aprender com quem sabe? Olha aqui, tá aqui ó, quem dá presente pra todo mundo e não se endivida. Qual o segredo? O segredo é economizar. Comprar presentes baratos para entrar em 2019 com o pé direito sem dívidas. É isso aí. Que caiba no bolso e no saco do Papai Noel. É a mesma matemática do economista. A segunda parcela do décimo terceiro não é pra ser torrada. Você tem que guardar parte disso pra que você possa fazer, normalmente, pagar as contas pontuais que você tem em janeiro. Janeiro e fevereiro, que normalmente são matrícula escolar, IPVA, IPTU, coisas que praticamente não tem como você adiar. O levantamento da CDL mostra que 28% dos consumidores já tem contas em atraso. 5% vão deixar de pagar algumas delas pra comprar presentes. O grande problema que tem das pessoas, quem não tem o décimo terceiro, tem um problema sério. Porque ele vai ter que gastar ou no cartão de crédito parcelado, ou ele vai ter que gastar em crédito de loja. Que é o famoso crediário, o carnezinho. Então a pessoa tem que tomar cuidado quando for comprar, principalmente, porque os juros são muito mais altos do que, normalmente, aquilo que é cobrado no mercado. O Rafael é tão precavido que, antes de qualquer coisa, passou na papelaria e já garantiu os materiais escolares. A gente faz a primeira obrigação, né? Já sabe mais ou menos quanto que tem pros presentes. Desse jeito aí eles vão ficar felizes e você também. Também, porque aí não fica com dívida, né? A Valmira também garante que não vai gastar 180 reais com a boneca que a neta quer. Papai Noel também tem que saber dizer não, mesmo que doa. Ah, ela falou que ia ficar muito triste se não fosse uma LOL da série Glitter. Ai meu Deus, e agora? Agora que eu tô aqui tentando achar uma outra coisa que pode substituir. Eu tô aqui.